...muito dele, mas, assim, eu não tenho como eu ser contra o que eu penso, o que eu sinto, sabe, Dri? Mesmo que, sei lá, venha acontecer alguma coisa, eu sair, enfim, não tô nem pensando, ai, quem é mais forte, quem é mais fraco, eu tô pensando com o meu coração, eu não teria, não sentiria bem se eu saísse daqui e colocasse uma pessoa que me apoiou no momento de... que eu tive mais fraca e frágil. Ok, ele já sabia, ele já justificou, já falou e pode sentar lá, já tá até em pé, pode sentar do lado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.